Eu perguntei lá no Twitter quais são as principais indicações de filmes e séries sobre futebol americano que vocês aí em casa têm. E muita gente respondeu muita coisa legal, essa lista não foi fácil de fazer e eu com certeza vou deixar algumas coisas bem legais de fora. Mas ainda assim, eu acho que você não pode passar por essa off-season até voltar à NFL sem ver pelo menos esses 10 filmes e séries espetaculares de NFL. Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports. Antes da gente ir para os 10, que são os que eu recomendo aqui, eu quero primeiro fazer algumas menções honrosas, divertidas, engraçadas, mas também muito boas, tá? Blue Mountain State. Cara, essa é série de comédia, é aquilo que a gente já viu tantas vezes em sessão da tarde e tudo mais, mas com foco em futebol americano. E isso é muito divertido. É um pouco difícil achar ela para assistir hoje, mas o Prime Video tem um pouquinho, vale a pena. Friday Night Lights. É um pouco mais dramático, mas igualmente divertido e muito bacana. Também uma série e também retratando sobre o futebol americano que acontece na sexta noite, especialmente no High School. É bem legal também. Dois filmes de menções honrosas. Rudy. Rudy é muito da hora, cara. Sean Austin, para os fãs de Senhor dos Anéis aí, o nosso querido Samuel. Cara, é um filmaço, é muito bacana e vale muito a pena ver também. E a outra menção honrosa de filmes que eu queria fazer é o Invencível, cara. Invencible, do Mark Wahlberg, em que ele é um cara aleatório e que ele faz alguns treinos para jogar nos Eagles. Porque os Eagles estão tão mal que eles resolvem ir para a base, para a cidade da Filadélfia, tentar achar alguns bons jogadores. Será que eles acham? Também quero fazer uma menção honrosa aos documentários e filmes documentais da NFL Filmes, por exemplo, que é a produtora da NFL, premiadíssima, inclusive. E também documentários gerais, cara. A gente acha, por exemplo, All or Nothing, que é um documentário espetacular. Outros que já foram feitos de... Eu comentei recentemente aqui o Dynasty, que é o documentário da Apple TV Plus sobre os Patriots. Man in the Arena e muito mais. Eu vou fazer um vídeo só sobre documentários mais pra frente. Então vamos nessa. Não tem necessariamente uma ordem, tá? Não é do pior pro melhor, longe disso, até porque, cara, eu não consigo... Eu já vou começar com um que por mim podia estar no top 1, mas ele tá aqui como décimo e tá tudo certo. Somos Marshall. We are Marshall. Esse é um pouquinho difícil de encontrar. Ele vai estar mais como pago, né? Então ele vai estar em todo lugar, mas você tem que pagar tipo R$7,90 e tudo mais. Mas ainda assim você encontra. E Somos Marshall é uma história fantástica. Matthew McConaughey, pra você que gosta aí de True Detective e de outros filmes muito bacanas. O Matthew McConaughey é um dos protagonistas desse filme. E, cara, é uma história real. A gente aqui no Brasil teve uma tragédia horrível do avião da Chapecoense, né? Nos Estados Unidos, nos anos 70, em 1970 especificamente, teve a queda de um avião com todo um time, comissão técnica e equipe que morreu. 75 pessoas morreram nesse acidente de avião lá num time em Virgínia, né? Que são os Marshalls. E aí o Matthew McConaughey interpreta o técnico que vai recomeçar isso daí. Eles não quiseram fechar o programa de futebol americano. Mas, cara, como é que você reconstrói uma comunidade que tá completamente destruída, em luto? E esse filme é fenomenal. Número 9, Jerry Maguire. Esse daqui, eu vou ser sincero com vocês, não é de futebol americano. Não é o filme que futebol americano é o epicentro, tá, né, né. Mas é o Tom Cruise, que é um ator que eu gosto muito, inclusive, sendo um agente esportivo que, por causa das suas decisões, ele é meio que colocado de lado. E ele só tem um cliente, que é o Cuba Gooding Jr., um running back de futebol americano da NFL, que é muito, muito bacana. É uma história muito comédia, muito romântica, e ao mesmo tempo com esse background de futebol americano. É um dos filmes que tá no meu coração. Eu acho que é um clássico e eu acho que todo mundo devia ver Jerry Maguire. American Underdog. É, a gente pode falar sobre execução aqui. Eu acho que tem os seus probleminhas. Mas, ainda assim, esse é um filme que você precisa ver, cara. Esse é um filme que é uma história que todo fã de NFL, todo fã de futebol americano, tem que ter no seu acervo, que é a história do Kurt Warner e dos Rams de 99. É o famoso Greatest Show on Earth, um dos maiores times da história da NFL, mas a história do Kurt Warner, o American Underdog, o azarão americano, como seria a tradução, ela é fantástica, cara. Você já deve ter ouvido falar, mas você tem que ver isso em filme. Você tem que ver os detalhes, você tem que ver a relação dele com a sua parceraça, cara, é muito, muito bacana. E eu acho que é um filme obrigatório. Indo para o sétimo, Any Given Sunday. Um domingo qualquer. Bom, eu nem preciso falar sobre Al Pacino pra vocês, né? Um ator absolutamente fenomenal. E esse filme é daqueles que você pega o roteiro e, é, beleza. Não é uma sinopse que vai te atrair tanto. Aliás, é o contrário, né? A sinopse pode não te atrair tanto, mas o roteiro é espetacular. E com a atuação de Al Pacino, que representa um técnico, que tem que fazer um programa que não tá bem, voltar. Cara, um domingo qualquer é, inclusive, uma expressão, né? Em um domingo qualquer tudo pode acontecer. E esse filme é uma representação espetacular disso. Um pouco mais difícil de encontrar nas plataformas, mas também dá pra assistir. E é espetacular. É, é... Todos esses daqui são obrigatórios, tá? Um homem entre gigantes. Eu sei que a gente tá muito focado nos filmes, mas é porque os filmes são espetaculares, e não é toda série de futebol americano que é tão fantástica assim. Mas o homem entre gigantes também é um daqueles obrigatórios. Tem na Netflix. Cara, concussion, em inglês, o Will Smith representa, né? Ele faz o papel do doutor Bennett O'Malu, que é um médico que começou a estudar os efeitos das pancadas do futebol americano a longo prazo e o quanto isso tava fazendo mal pros jogadores, especialmente na questão da concussão. E o quanto a NFL lutou contra isso. Inclusive tem um vídeo aqui no Golden Sports em que eu falo só sobre esse filme que se chama O Filme Que a NFL Não Quer Que Você Veja. E isso é verdade, porque, cara, a reação da liga quando esse cara começou a aparecer foi grave. Muito grave. E apesar de depois ter feito um efeito espetacular e a NFL que a gente conhece hoje ter sido muito alterada graças aos estudos do doutor Bennett O'Malu sobre o CTE e sobre a concussão, é muito interessante. Esse é um filme obrigatório também, que ajuda muita gente a entender muito do que a liga faz hoje em relação à concussão e lesões. Então, vejam, muito bacana e triste a história de Mike Webster. Número 5. Vamos tirar a atenção um pouco, porque esse provavelmente você já viu, cara. Esse é... Quem no Brasil não viu grande parte dos filmes do Adam Sandler? E eu sei que esse filme não tem o mesmo teor dramático, o mesmo roteiro espetacular. Eu sei que tem gente que detesta Adam Sandler e acha que... Ai, nossa, como pode ele ser... Cara, eu adoro. E eu acho que todo mundo tem que ver Golpe Baixo, The Longest Yard, né? Que inclusive é um remake, cara. Tem o Longest Yard, que é essa história já feito antes e aí foi refeito com o Adam Sandler. E, cara, esse filme... Você tem que ver esse filme, cara. É um ex-jogador de futebol americano da NFL, Adam Sandler, que ele é preso dirigindo bêbado ou acima da velocidade ou os dois, não me lembro. E aí ele vai pra uma prisão. Nessa prisão tem personagens espetaculares, atores espetaculares também. E ele é... Incubido da missão de montar um time de prisioneiros pra enfrentar o time de policiais e da equipe, tananã, tananã. Cara, é muito bom. É muito engraçado e muito divertido também. Tem muita gente que começou a acompanhar a NFL por causa desse filme ou começou a ver futebol americano por causa desse filme porque não conhecia, não sabia do que se tratava, tananã, tananã, e acabou gostando. Vale a pena ver golpe baixo. Número 4, a série Ballers. Cara, essa série é muito bacana, padrão HBO. Ela tem na Netflix, inclusive, em que o The Rock é um ex-jogador que resolve se aventurar no mundo de cuidar de atletas, agenciar atletas. E eu acho que eu vou parar por aqui na sinopse e eu vou pedir pra você confiar na minha palavra pra assistir essa série. Eu demorei muito pra assistir ela. Eu sei que muita gente falava, você já viu Ballers? Você já viu Ballers? Ballers é muito legal, tananã, tananã. Cara, é muito legal. É muito bom. É de um nível de qualidade muito, muito alto, seja de roteiro, seja de captação, de tudo. E vale muito a pena ver. Você vai conseguir entender um pouco. É óbvio que é uma série fictícia, tananã, mas você vai conseguir entender um pouco de um backstage do futebol americano que é muito interessante. The Rock, que é um dos principais atores que a gente tem no mundo hoje, fazendo um papel muito legal. Vale a pena assistir Ballers. Número 3, e pra mim, esse é um filme top 3 mesmo. Ainda mais agora que a gente tá no começo de março e o draft tá chegando aí, você tem que assistir Draft Day, a grande escolha em português. Tem no Prime Video, você pode assistir por lá. Kevin Costner é responsável por fazer o draft de um Browns numa tristeza absurda. E cara, esse filme é realmente obrigatório pra galera que quer entender um pouco mais do backstage da NFL, negociação de jogadores, negociação dentro do time e principalmente o processo do draft. É óbvio que esse filme não bombou muito aqui no Brasil, porque pra gente que não conhece NFL, o processo de draft é uma coisa meio alienígena, que a gente não sabe muito bem o que é. Mas sinceramente, cara, pra você que já manja um pouquinho do esporte, já sabe o que é o draft, assiste A Grande Escolha. É muito legal. Kevin Costner e vão ter Mac, no matter what. Assiste esse filme, cara, muito bom. Mais uma série aqui no top 2 e essa tá no meu coração, cara. Eu gosto muito dessa série. Eu assisti ela no momento em que eu tava aprimorando meus conhecimentos de futebol americano e ela não é pro cara que começou a assistir a NFL ontem, sinceramente. Por quê? Porque ela aborda uma coisa um pouco mais além. Eu tô falando, é claro, de Last Chance U, original da Netflix. Cara, Last Chance U, ela fala sobre cada temporada é uma faculdade, depois Last Chance U saiu do futebol americano. O que eu queria recomendar pra você é a primeira temporada. Cada temporada trata de uma faculdade pequena comunitária dos Estados Unidos. Ela tá longe dos grandes holofotes da primeira divisão, mas as histórias que ela aborda e as pessoas que ela aborda são muito, muito interessantes. Tem gente ali que foi pra NFL, inclusive, mas, cara, fala sobre garotos ali, alunos que estão tendo a sua segunda chance, que já deram errado pra algumas coisas ou tiveram uma infância muito difícil ou ambos, mas que estão tendo essa nova chance, no caso da primeira temporada na EMCC. E, cara, é muito interessante pra gente ver esse background, esse plano de fundo do que a gente... Cara, a gente tava indo na NFL. Aí embaixo da NFL a gente tem o college primeira divisão. Embaixo do college primeira divisão a gente tem outras faculdades de sucesso. E aí a gente tem as histórias retratadas em Last Chance U. É a última chance desses caras e vale muito a pena ver. Eu sou muito, muito fã de Last Chance U. Eu tô cogitando ver de novo, inclusive, porque, cara, são histórias muito legais, documentais, mas ao mesmo tempo parece quase ficcional de tão espetacular que é. Eu recomendo Last Chance U pra todo mundo. Por fim, o meu filme favorito de futebol americano, Duelo de Titãs. Cara, esse filme, ele é basicamente obrigatório, cara. Primeiro que ele é Disney, o que não significa que ele é infantil, longe disso, inclusive, tá? Mas ele é tão bom, cara. Ele aborda questões tão importantes, raciais, de uma escola que tem que começar a ter negros no time. Olha que loucura, né? Que doideira que é. E aí contrata um técnico negro pra fazer parte disso. E é um filme sobre time. Se você já fez parte de um time, já competiu junto com seus amigos e tudo mais, cara, é espetacular. Eu não quero dar nada de spoiler desse filme, eu não quero falar nada além disso, mas Duelo de Titãs é tranquilo de achar na Disney+, até porque ele é um filme da Disney. E cara, se você tá, pô, qual que é o começo, Golim? Começa por Duelo de Titãs. E aí você vai pegar uma vontade enorme de assistir outros filmes e séries de futebol americano e é espetacular. Faltou coisa, faltou coisa. Eu sei que faltou coisa, mas cara, é pra isso que eu quero usar os comentários desse vídeo aqui, pra você dar outras dicas de futebol americano pra galera, filmes e séries, porque tem muita, mas muita coisa legal e mais ainda, né cara, tem muita coisa boa chegando ainda por aí. tem filmes recentes como o Brian Banks que falam sobre um cara que foi injustiçadamente preso e que tem esse background de futebol americano também que é espetacular. Tem muita coisa legal, muita mesmo. E eu posso fazer mais um vídeo aqui de dicas se vocês acharem que essas são básicas demais, tá bom? Meus amigos, é isso, deixa o gostei e se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui! E aí Tchau! Tchau!